É um, é dois, é três, é isto mesmo. Nas Casas Bahia, você compra toda a linha de imóveis em três pagamentos sem acréscimo. Mesa elástica com quatro cadeiras modelo Verona, três pagamentos de 226 mil sem acréscimo. Cozinha compacta Martira Fortaleza, três pagamentos de 178 mil sem acréscimo. Casas Bahia, dedicação total a você. Sabe por que o LM Lite é o azulzinho da galera? Porque é baixos teores. Eu disse baixos teores. Sacou a deles? Te vejo na 66. E aí, vocês não gostariam de ganhar uma viagem até a Walt Disney World para conhecer a família de Nossauro? Tá pensando que é caro? 59 mil é muito? E 49 mil, tá bom? Então, acione o dia 10 de outubro, compre o departamento infantil da CIA e concorra a uma viagem até a Walt Disney World em Orlando, Estados Unidos, para conhecer a família de Nossauro. Por você, o tamanho da família é C&A! Este é Quanto, o sabão em pó da Bombril. Quanto tem uma fórmula especial que facilita a lavagem das suas roupas. Faz espuma na medida certa e pode ser usado no tanque ou na máquina. Quanto vai deixar essa roupa limpinha? Eu poderia fazer o teste da janela para provar o quanto, quanto limpa. Mas eu não vou fazer, não. Nesses 15 anos, a senhora sempre confiou em mim. Então, agora é a mesma coisa. Pode confiar. Além do mais, o que é uma simples janela perto da nossa amizade? Quanto, na medida certa para as suas roupas. Quanto é bom. É da Bombril. Acorda, Brasil. Chegou o Pellini. Seu bom dia ficou melhor ainda. Chegou a nova promoção. Que que é isso? Ferro automático Black & Decker Extra Leve, em três prestações fixas de 52.600. Quanto? E mais. Ferro Black & Decker a vapor e spray, em três prestações fixas de 96.800. E tem mais ainda. Furadeira Black & Decker com kit e acessórios, em três prestações fixas de 165.750. Ponto Frio. A loja que está sempre ao seu lado. Frio. Legenda por Sônia Ruberti